Música Ao analisar o tema 1111 dos recursos repetitivos, a segunda sessão do STJ fixou por unanimidade duas teses sobre veículos agrícolas e o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Na primeira, ficou definido que o infortúnio qualificado como acidente de trabalho também pode ser caracterizado como sinistro coberto pelo DPVAT, desde que estejam presentes seus elementos constituintes, que são acidente com veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. A segunda tese estabelece que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo DPVAT. Segundo o relator do Recurso Especial Afetado, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, independentemente de culpa ou da identificação do dano causador. O relator também pontuou que os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas, aptos à utilização para locomoção humana e de transporte de cargas, não podem ser excluídos em tese da cobertura do seguro obrigatório, e ressaltou que o essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano, mesmo que não esteja em trânsito. Com o julgamento, as teses devem ser aplicadas na solução dos processos individuais ou coletivos com as mesmas controvérsias em todo o país.